O novo Centro de Inovação e Difusão Tecnológica da Tecnonisc abriu as portas nesta sexta-feira. O espaço tem o intuito de aproximar empreendedores locais e fomentar o desenvolvimento no Vale do Rio Pardo. Com duas empresas incubadas, a área de 771 metros quadrados representa o investimento de um milhão de reais, com aporte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Quando uma região como esta, que é protagonista de um dos melhores PIBs do Rio Grande do Sul, é uma comunidade regional altamente desenvolvida, ela propicia a oportunidade de que todas as comunidades locais cresçam junto com a sua região. E quando se leva tecnologia, se leva desenvolvimento científico, se leva pesquisa e se dá oportunidade para isso, eu tenho certeza que a região cresce e todos os municípios crescem. As áreas de atuação do parque englobam biotecnologia, óleo química, tecnologia ambiental, da informação e da comunicação e tecnologia de sistemas e processos industriais. Essa aliança entre governos, municipal, estadual, federal, segmento empresarial e universidade vai fazer toda a diferença na mudança e no desenvolvimento, principalmente na inovação que provoca o desenvolvimento da nossa região.